...de os trabalhos. ...se destina a comemorar o Dia Nacional dos Direitos Humanos, debater os desafios e perspectivas da atuação da comissão na defesa dos direitos humanos no Estado, receber, discutir e votar proposições da comissão. Pulando essa correspondência aqui... Ótimo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Cumprimento a todos e todas. Boa tarde. Bem-vindos à comissão de direitos humanos, mas essa casa... Vamos seguir com a nossa audiência. E, nesse momento, vamos fazer a composição da mesa. Nós temos uma lista extensa aqui de convidados para a mesa. Se não couber todos aqui, vamos nos organizando e dividindo a fala. Mas é com muita honra que eu quero chamar também para compor a mesa o desembargador Paulo Tárcio Tamburini, representando o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor. Nilmário Miranda, chefe da Assessoria Especial da Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério de Direitos Humanos. Senhora Raquel Aparecida Aguiar de Oliveira Passos, defensora pública da Defesoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, representando a Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública do Estado, da Defesoria de Minas Gerais. Durval Ângelo Andrade, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ex-deputado estadual, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Juliana de Mello Cordeiro, coordenadora da Casa de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social de Minas Gerais. Bem-vinda. João Leite, ex-deputado estadual, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Bem-vindo, João Leite, companheiro. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Vi Jairo aí, vi. Está, então está voltando. E do Hílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Obrigada. Bem, vou tecer as minhas considerações e já passo a palavra aos deputados aqui presentes. Está aqui o deputado Cristiano da Silveira, autor do requerimento dessa audiência. Estava aqui também o deputado Luizinho, que também fará parte dessa audiência, vai acompanhar com a gente. Mas é um dia muito importante. Nós, ontem, estávamos em Brasília acompanhando a Marcha das Margaridas. E lembrar a Margarida Alves, uma das referências para a gente discutir direitos humanos, porque a pauta de direitos humanos no Estado de Minas Gerais é permeada também por conflitos que envolvem a disputa de terra, de território, do simbolismo que é direitos humanos para nós, mulheres, mulheres negras, mulheres trabalhadoras do campo e da cidade. Então, comemorar o dia 12 de agosto, que também lembra a luta das mulheres por direitos, por direitos humanizados e racializados, reconhecer esse desafio. É que também nos motiva a estar aqui hoje, reconhecendo aqueles que nos antecederam. É muito importante para a gente seguir, sempre se referenciar naqueles que fizeram antes, que estiveram antes, cumprindo essa tarefa tão importante aqui na Assembleia Legislativa, que é conduzir a Comissão de Direitos Humanos. A comissão que é mais provocada, e principalmente é provocada quando as outras políticas falham. Mas, mesmo assim, as pessoas que estão aqui, inclusive, sendo homenageadas e reconhecendo seu papel como presidente dessa comissão, apontaram várias soluções e políticas públicas, projetos de lei que fizeram diferença nesse Estado. Então, ao ouvir cada um deles, que terá oportunidade de falar, a gente também vai rememorar o papel da comissão e dos direitos humanos nesse Estado, que está em disputa. A pauta de direitos humanos continua em disputa, mesmo quando a gente consegue materializar que o direito a acesso à água, ao meio ambiente, acesso ao trabalho, acesso à justiça, a viver com dignidade, a não viver com a violência, a violência doméstica, a violência no ambiente de trabalho, a violência política de gênero e raça, que muitas de nós, mulheres eleitas, estamos sofrendo, a gente ainda precisa dizer o que é direitos humanos. Mesmo quando a gente atende a maioria de mineiros e mineiras que estão aqui reivindicando o direito à humanidade e ao mínimo existencial comer, acesso à água limpa, saneamento, moradia, direito a acompanhar a execução, a lei de execução penal, acompanhar os filhos dentro do sistema prisional, ter acesso à defensoria, advogado, ter acesso à informação, nós precisamos discutir direitos humanos e trazer essa pauta para o centro, porque nós ainda também temos que disputar o orçamento. O orçamento de direitos humanos, e aqui tem representantes do Estado, a gente sabe o desafio que é garantir que a política de direitos humanos, que garanta dignidade para as crianças, para os idosos, para as mulheres, para os grupos LGBTQI+, para migrantes e imigrantes, para os povos indígenas, povos tradicionais, as religiões de matriz africana, precisa de orçamento. Não é altruísmo, não é voluntarismo, precisa de orçamento. Então, a gente discutir direitos humanos é também discutir como política central para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento do país, para que a gente, para que todos nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, essas minhas considerações, já passo a palavra ao deputado Cristiano da Silveira também. Estão me falando que tem um vídeo para passar, mas eu acho importante o deputado Cristiano trazer essas considerações, porque é autor desse requerimento, e aí logo após a gente passa o vídeo, que é um vídeo institucional falando dos direitos humanos. Obrigado, nossa presidenta, deputada Andréa de Jesus, deputada Andréa que vem realizando um trabalho importante nessa comissão, que eu considero, Andréa, que o seu trabalho é do mesmo tamanho da comissão e da importância que ela tem na Assembleia Legislativa, e acho que, claro, também para mim, porque eu propus o requerimento por ter um reconhecimento do papel da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia de Minas e para o povo de Minas Gerais. Mas eu queria cumprimentar o doutor Paulo de Tarso, desembargador representando o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falar da importância do nosso tribunal, porque o período que fui presidente, por várias vezes o tribunal se fez presidente, foi importante, nem tanto na arbitragem, mas muito na mediação, o tribunal nos ajudou, então eu gostaria que o senhor levasse a nossa homenagem também ao tribunal pelo papel que tem desempenhado na luta, na defesa dos direitos humanos. Quero cumprimentar aqui o Jairo, presidente da CUT, porque eu acho que é importante também ter aqui a presença dos movimentos sociais sindicais, que talvez seja um dos atores que mais tem demandado essa comissão, Jairo, nos últimos anos, na luta também pela garantia dos seus direitos. Então, acho que a sua presença aqui representa bem uma parcela significativa do público do qual a comissão se dedicou e se dedica, André, nas suas lutas. Cumprimentar o Nilmário, o Nilmário Miranda. Acho que o Nilmário dispensa apresentação, é uma referência nossa, representando aqui o ministro Silvio Almeida. Então, acho que o Nilmário tem uma identidade muito forte com essa pauta em Minas Gerais, e todos nós somos militantes pela CAU de Direitos Humanos, temos você como uma referência. Então, agradeço a sua presença e que leve o nosso abraço ao ministro. A doutora Raquel, que representa também a nossa defensora geral, é outro instituto, viu, gente? É outra instituição que é imprescindível aqui na nossa luta. A Defensoria Pública, ela é uma instituição que acho que a sua essência, ela é toda construída na lógica da defesa da dignidade humana e a sua atuação, por assim dizer. Claro, todos nós, a partir do que preconiza a Constituição, mas acho que a defensoria tem sido imprescindível para nós. Então, quero também que esse dia de homenagem aos direitos humanos é também um dia de homenagem à nossa defensoria pública. Cumprimentar aqui o nosso conselheiro do Tribunal de Contas, Dorval Ângelo, outro ícone, outra lenda da luta de direitos humanos em Minas Gerais. Dorval foi o mais longevo presidente dessa comissão. Acho que não dá para falar em comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa e não lembrar de Dorval Ângelo. E eu tive a felicidade, ou infelicidade, porque colocou um paradigma muito alto para mim, de substituir o Dorval na comissão, quando o Dorval assumiu o papel de líder do governo. Eu, primeiro mandato, assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Aí vocês imaginem o que é um deputado novato que estava chegando a substituir uma lenda. Então, o Dorval é também outra grande inspiração, outro grande ícone, um lutador de uma firmeza extraordinária. Então, Dorval, acho que a sua história está cravada na história da Assembleia e da Comissão de Direitos Humanos. Quero cumprimentar também a Juliana de Melo Cordeiro, que é da Casa dos Direitos Humanos, espaço também importante na defesa, na luta da dignidade da pessoa humana. Como a Andréia disse, às vezes os nossos equipamentos precisam de um apoio na proporção da importância que tem. E aí falamos desse apoio orçamentário, Andréia, dessa relevância das condições da execução dos projetos. Então, também deixo aqui a minha homenagem. Quero cumprimentar o Duílio Silva Campos, subsecretário da Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado de Desenvolvimento Social. Precisamos fazer, Duílio, com que essa pauta se faça cada vez mais presente na agenda do Estado, no orçamento do Estado, na construção das políticas públicas. Então, agradeço a sua presença, que acho que ela fortalece esse grande movimento em defesa dos direitos humanos também aqui em Minas Gerais. Cumprimentar o João Leite. O João também foi presidente dessa comissão. Tive o privilégio de compartilhar a legislatura passada com o deputado João Leite. Aprendi muito, viu, João? Nas nossas, às vezes, diferenças de pensamento, mas do que é o comportamento do parlamentar, do comportamento civilizado, do comportamento inteligente e sem abrir mão das suas convicções. Então, você também tem um papel fundamental na passagem aqui pela comissão. Outros presidentes foram convidados, mas que, por algum motivo, não puderam se fazer presente, mas deixamos aqui também a nossa homenagem. ao Márcio. O Márcio também está presente. Poderia convidar o Márcio para a mesa, por favor? Com pouco a gente aqui. Márcio Canguçu foi ex-deputado estadual, também presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, obrigado, Márcio, por ter atendido o nosso convite para estar aqui hoje com a gente, para fazermos essa singela homenagem. Pessoal, a intenção nossa aqui hoje é que essa audiência vai ser uma audiência diferente. É uma audiência diferente, porque ela é uma audiência que, diferente das demais, pelo nível de intensidade, pelo nível de combate, embate, cobrança, a intensidade emocional, porque talvez essa seja a comissão onde as pessoas mais têm as suas manifestações, do ponto de vista das emoções, vai ser uma audiência de homenagem à própria comissão. E eu fico muito tranquilo de fazê-lo, porque uma coisa que eu não sou muito favorável é a chamada auto-homenagem. A gente se auto-homenajar é a coisa mais ridícula do mundo. Então, como eu não sou membro efetivo da comissão, eu queria fazer uma homenagem à Comissão de Direitos Humanos, com a hoje presidida pela nossa companheira Andréia. E por que não pode passar batido? Não sei se todos sabem, essa semana nós estamos celebrando o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Nós temos duas datas importantes, que é o Dia Nacional, e temos o 10 de dezembro, que é o Dia Internacional. A gente podia ter feito essa audiência em dezembro, mas como haveria um risco de estar esvaziado pelo período, que dezembro significa, um mês que as pessoas vão tendo mais dificuldade, então nós resolvemos fazer justamente na data do Dia Nacional. E um pouco para falar sobre isso, acho que a gente quer ouvir aqui um pouco todas as instituições, ouvir os nossos ex-presidentes, para dar o seu testemunho dessa experiência. E eu já faço aqui rapidamente para dizer que, quando eu cheguei aqui, a gente, quando tem um mandato, a gente tenta pensar quais serão as pautas que o mandato vai trabalhar de maneira prioritária. O fato de eu ter assumido a presidência da Comissão de Direitos Humanos, um pouco que já me orientou. E já disse, olha, essas aqui são as bandeiras, essas aqui são as pautas. No começo, eu não tinha a mínima ideia do quão era intenso esse trabalho, do quão era intenso essa comissão. E, na medida que nós fomos atuando, que nós fomos trabalhando, recebendo as demandas, mais do que nunca, a convicção e a opção pela defesa da dignidade humana, ela se reafirmava para mim todos os dias. Então, todos nós aqui que presidimos e presidimos, André, já mediamos conflitos agrários, conflitos urbanos, situação carcerária, defesa dos servidores, a mediação com os movimentos sociais, das pautas dos movimentos sociais, do enfrentamento ao racismo, da defesa das mulheres, enfim, é muito amplo. E essa comissão poderia também ter um nome, poderia ser uma UTI, a última tentativa do indivíduo. Como muitas das vezes, outros órgãos e aparelhos do Estado acabam, por algum motivo, falhando, a comissão ainda se torna um último refúgio, um último esforço, uma última tentativa de algum remédio, de alguma solução. E foi por isso que ela foi se tornando tão intensa. E, quando os casos aqui chegam, a condição do drama humano já está de uma forma que vocês não fazem ideia. Então, acho que, por isso, em minha avaliação, e olha que hoje eu sou presidente de uma outra comissão, mas eu considero a Comissão de Direitos Humanos a comissão mais importante da Assembleia Legislativa. porque aqui, de fato, é intenso e é, de fato, irreal essa luta pela garantia dos direitos. A comissão chegou a ter também um outro nome no período do deputado Durval Ângelo, Comissão do Fim do Mundo. Quando eu cheguei aqui, a comissão era conhecida como Comissão do Fim do Mundo, porque tudo caía na Comissão de Direitos Humanos. Então, por isso, aquela comissão, o Durval quer discutir tudo, todos os problemas, então é a Comissão do Fim do Mundo. Eu falei, gente, eu preciso relatar aqui os casos que nós assumimos aqui na comissão, e teve casos que foram muito fortes para mim, muito emblemáticos, e aí eu falei assim, eu vou escrever, vou escrever sobre a Comissão de Direitos Humanos no período em que eu estava presidente. A ideia era até apresentar, desbargador, hoje o livro que eu preparei para falar um pouco dessa nossa experiência, que tem uma contribuição do Nilmário, contribuição do deputado Durval Ângelo, e aí, quando eu liguei para o Durval, eu falei assim, Durval, eu estou com um livro aqui, eu queria que você escrevesse o prefácio para mim. Aí o Durval me parabenizou, eu falei assim, Durval, agora quero que você adivinhe o nome do livro. Ah, Cristiano, o nome do livro é Direitos Humanos, eu falei assim, não, é a Comissão do Fim do Mundo, é o nome do livro. É uma pena que não está pronta aqui hoje para poder apresentar, viu, gente, mas depois no lançamento eu faço questão de entregar para vocês, porque eu acho que era importante fazer esse registro. E uma última coisa que eu queria dizer aqui era de como algumas coisas são são de destino. Quando o presidente da Comissão de Direitos Humanos, entre todas as pautas que a gente assumiu, a questão da inclusão social também apareceu para nós, a inclusão da pessoa com deficiência. E um dos grupos que nós chegamos a atuar era o grupo das pessoas com transtorno de espectro autista. E naquele período eu comecei a trabalhar e começamos a representar grupos de pais, de mães, de associação, de entidades. Tive a oportunidade de apresentar o primeiro projeto de lei inspirado nessa construção, nesse diálogo, que foi o atendimento prioritário para a pessoa com transtorno de espectro autista. E já no meu segundo mandato, a minha esposa engravidou novamente, e eu vim a ter o meu segundo filho, que é o caçulo Bernardo, de cinco anos, e que foi diagnosticado com autismo. Então, veja, eu tive o contato com a pauta do autismo quando o presidente da Comissão de Direitos Humanos vem a ter o meu segundo filho, que foi diagnosticado com autismo. E o que é mais impressionante? Nasce no dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, é por isso que para mim é muito forte essa comissão, essa agenda, essa luta, essa pauta, e eu não podia deixar que essa data passasse sem que a gente fizesse aqui uma referência ao papel. Não tenho dúvida nenhuma que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia está entre as instituições, o espaço mais importante da luta pela dignidade humana em Minas Gerais. E a gente sai de um momento em que o conceito de direito humano foi muito deturpado, muito atacado. O Brasil chegou a se tornar o país que mais matou defensores de direitos humanos. Então, acho que agora é o momento de a gente fazer uma revisitação, uma ressignificação do correto sentido do que essa comissão significa, que é para todos. Para todos. Então, é isso, deputado André. Quero te agradecer por ter acolhido o nosso requerimento, ter votado e ter marcado essa audiência para que a gente pudesse fazer aqui essa justa homenagem. E aí, uma última coisa, gente, nós preparamos um videozinho, a equipe preparou um video para também fazer uma homenagem à comissão. Infelizmente, a gente não teve imagens de todos os presidentes, porque, na época, também não tinha TV Assembleia, e dentro do arquivo da própria Assembleia, dos vídeos que estavam disponíveis, a gente não conseguiu de todos os presidentes. Então, eu já justifico, caso alguém não se veja no video, é porque realmente tivemos esse problema de não haver documentação, registro. Procuramos também no YouTube, procuramos aqui nos registros da casa, mas, infelizmente, não foi possível. Mas, de toda forma, a nossa equipe preparou aqui uma breve homenagem, através de um pequeno video, para a gente também estar registrando essa data. Obrigado, deputada Andréa, obrigado aos nossos convidados. Obrigada, Cristiane. Então, nós vamos ver o vídeo. Eu aproveito para deixar registrado que a deputada Leninha, que hoje é vice-presidente dessa casa, também presidiu a comissão na legislatura passada. Não pôde estar aqui por questões de agenda, mas também será lembrada como ex-presidente dessa casa, da comissão. E talvez um desafio para a gente aqui, para a maioria de vocês que já foram deputados da casa, é que os debates de mérito passam pela Comissão de Direitos Humanos. Não é, deputado Cristiano? Eu acho que é uma reivindicação, já trouxe para o presidente da casa, de a gente pensar a Comissão de Direitos Humanos com uma comissão de mérito, para que projetos de lei que sejam debatidos aqui na casa também tenham a parecer da Comissão de Direitos Humanos. Eu vou seguir reivindicando isso, que é fundamental o olhar da Comissão de Direitos Humanos para todos os projetos que tramitam aqui na Assembleia. Então, vídeo? Temos que ter hoje negociação. Se não tivermos negociação, uma coisa é clara, a comissão vai responsabilizar os órgãos públicos de qualquer morte que acontecer na área. Casos de agressões e ataques registrados durante este processo eleitoral motivaram a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Na abertura da reunião, o deputado Cristiano Silveira, do PT, apresentou um levantamento dos casos de violência registrados no Brasil nas eleições 2018. A reunião foi coordenada pela presidente da comissão, deputada Leninha, do PT. Em discussão, o direito humano à água e a possível privatização da Copasa, a companhia de saneamento do Estado. O nosso compromisso é fazer com que o Ministério Público, de fato, apure e chegue nas pessoas que cometeram o crime. É crime de racismo, de intolerância religiosa, mas também de lesão corporal às pessoas que foram atingidas. Legenda Adriana Zanotto Todo ser humano tem direitos. Mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em divinidade e direitos. Sem distinção de raça, corpo, sexo, língua, religião, opinião nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito a liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferência tem sua vida privada, nem a taxa da sua honra e a reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de votar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade, de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viúves, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Muito bem. Muito bem. nessas homenagens que a gente pensou aqui, nós queríamos também deixar materializado isso. Vamos pegar na mão, vamos abraçar, vamos dar palavra, mas a gente sentou junto, Cristiano, e pensamos na entrega de uma placa. Eu acho isso muito simbólico, importante, marcante. Então, os ex-presidentes, nesse momento, a gente abre esse espaço para entregar essa placa. e aí depois a gente abre a fala para os componentes da mesa, começando pelos ex-presidentes. Acho que é aqui. Vamos fazer aqui em cima? Vamos entregar. Começa por quê? Então, o primeiro é Márcio Canguçu, ex-deputado estadual e ex-presidente da Comissão da Assembleia Legislativa. Próximo agora é João Leite, ex-deputado estadual, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Aplausos O próximo é Duval Ângelo Andrade, vice-presidente do Tribunal de Contas, do Estado de Minas Gerais, ex-deputado estadual e também ex-presidente da Comissão. Aplausos Aplausos Agora, claro, a nossa atual presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputada Andréa de Jesus. Não, não fique surpreso, mas aqui vai agora, Cristiano da Silveira, ex-presidente, atual deputado estadual, presidente do meu partido, sua homenagem. Aplausos Você quer conduzir agora? Acho que... Passa a condução da audiência ao deputado Cristiano da Silveira, autor do requerimento. Muito bem, obrigado, Andréa Agora nós vamos passar a palavra, gente, para os nossos Representantes das instituições, ex-presidentes Quero agradecer a presença aqui Estou vendo aqui o Jeff Fintz, Cíndia Eletro Estou vendo aqui o Rodrigo, que é o presidente do PSB de Belo Horizonte Rodrigo Célio de Castro, filho do nosso ex-prefeito Célio de Castro Está aqui também o William, que é o coordenador do curso de Direito Da faculdade, da Anhanguera E vereadores, lideranças, professores Quero agradecer aqui a presença do público que está aqui conosco Vou passar a palavra para o deputado Durval Ângelo Para abrir aqui a parte das falas E eu vou revezar, viu, gente, um presidente, uma instituição Para a gente ouvir aqui a todas e todos Boa tarde a todos e a todas Boa tarde também Ou boa noite ou bom dia Para quem nos assiste ou nos vai assistir Na TV Assembleia Na pessoa da presidenta, Andréa de Jesus Uma saudação a toda a comissão Do autor do requerimento, Cristiano Silveira Uma saudação a todos os parlamentares Na pessoa do parlamentar que eu sucedi Na presidência da comissão de direitos humanos, João Leite Uma saudação a toda a mesa E todos os demais se sintam representados Com um aforismo Que eu vou dizer aqui no início Talvez justifique a minha presença Nessa tarde tão significativa na Assembleia Legislativa Um filósofo espanhol Educador Que foi Perseguido Pelo franquismo na Espanha Que teve que se exilar Acho que resume muito bem Essa situação que eu quero retratar José Ortega e Gazet Ele diz o seguinte Eu sou eu e minha circunstância Se não há salvo Não salvo a mim Então eu acho que nós somos Antes de tudo As circunstâncias da vida Que se apresentam para nós E os momentos Que tem que ser vivido Com muita intensidade E a circunstância Não separa do eu Quer dizer, o eu E a realidade social Econômica e política Que nós vivemos É uma interação plena E por que eu digo isso? Eu estou aqui numa situação Como ex-presidente Durante uma década e meia Da Comissão de Direitos Humanos O mais longevo Não por méritos meus Mas porque a Comissão de Direitos Humanos Infelizmente nunca foi uma comissão Das mais disputadas Na distribuição pelo regimento interno da casa Entre os partidos políticos E chegamos até numa situação Que depois de tanto presidir a comissão O João Leite se lembra muito disso E o Canguçu também Eles já diziam Ela já não entrava quase Na disputa E ao mesmo tempo Nós estarmos celebrando isso hoje Num Dia Nacional dos Direitos Humanos E aí eu quero falar da circunstância Conheci Margarida Alves Assassinada em 1983 Neste dia Eu era tesoureiro Da Comissão Pastoral da Terra De Minas Gerais Já se vão aí 41 anos 42 anos E eu recebi Em Minas Gerais Na CPT Comissão Pastoral da Terra Que funcionava Na Praça da Semig Na igrejinha Ao fundo da Igrejinha Nossa Senhora Aparecida A notícia de sua morte Com quem eu tinha participado De reuniões nacionais Em Goiânia Na Comissão Pastoral da Terra Então Importante isso Está hoje aqui Numa homenagem Que é comemorada No Dia Nacional E a lembrança Da Margarida Alves E por que Que ela foi assassinada Ela foi assassinada Porque ele incomodava Poderosos Ela foi assassinada Por causa Das 600 Ou 700 Ações Trabalhistas Que o sindicato Que ela presidia De trabalhadores E trabalhadoras Rurais Incomodava Fazendeiros Latifundiários Da sua região Mas ela foi assassinada Por causa De uma Banalização Da vida Por causa De uma Necropolítica Que havia Na sua época E A Contag Inicialmente A Contag Posteriormente Com muitas Outras entidades Como é hoje Decidiu Transformar A morte Dela Num dia Nacional De luta E de organização Principalmente Das mulheres Trabalhadoras Rurais E que também Acabou se ampliando Para a luta Das mulheres Em geral E O simbólico Foi a marcha Das Margaridas E depois O governo Reconhece Através De um projeto De lei federal Como o dia Nacional Dos direitos Humanos Então Para mim Essa transição Das pastorais Sociais Da igreja Católica Para A luta Na fundação Do partido Dos trabalhadores No exercício De um mandato De vereador De dois mandatos De vereador Em contagem E depois No exercício De seis mandatos Aqui de parlamentar E atualmente Há cinco anos Como conselheiro Do tribunal De contas Eu vejo Que isso É uma continuidade Só que Os últimos Seis anos Especialmente Os últimos Quatro anos Nós Vivemos Novamente Essa necropolítica Que nós Pensávamos Que já estivesse Superada Não quer dizer Que em outros Governos Se teve Violações De direitos Humanos Ou se hoje Tem E tem Muitas Violações De direitos Humanos Mas quando Você tem Um governo Que faz O discurso Da violação Como foi O governo Bolsonaro Que faz A justificativa Dessa Necropolítica Aí é terrível Aí é o Estado Deixando De cumprir O seu papel Confessando O seu fracasso E sendo Ele próprio O Estimulador Mata Pelo racismo A necropolítica Mata Pela misoginia A necropolítica Mata Pela banalização Cada vez mais Da vida Que nós vivemos E é interessante E no prefácio Do livro Do belo livro Do Cristiano Eu Aceito A provocação Da comissão Do fim do mundo Mas digo Também Cristiano Que todo o trabalho Que você desenvolveu E que tantos outros Presidentes desenvolveram Mostrou Que essa comissão Se tornou A comissão Da esperança Porque é aqui Que os pobres Os excluídos Os violados Em seus direitos Tem coragem De vir De reivindicar De reclamar E de exigir Seus direitos Então no olhar Dos violados Das vítimas No olhar Daqueles Que tem seus direitos Vilipendiados Constantemente Aqui se torna A comissão Da esperança Escrevi agora E lancei Recente Em março Pelos 75 anos Da declaração Universal Dos direitos Humanos Que a gente celebra No dia 10 de dezembro Um livro Que eu Considero Que mostra Um pouco Que essas circunstâncias Nossas Continuam O título Do livro É Os tribunais De contas E a efetividade Dos direitos Humanos Quer dizer Hoje nós temos Pensado muito Não só Eu escrevi o livro Mas é um pensamento Coletivo Que tem sido discutido Em muitos tribunais De contas No Brasil Que a efetivação De políticas públicas Em direitos Humanos Ela tem que ser A meta central Dos tribunais Os tribunais Tem que fiscalizar A aplicação Em educação Tem que fiscalizar As ações Na área de saúde O tribunal Tem que fiscalizar A questão Das políticas Sociais O tribunal De contas Tem que Ao impedir Desvio Corrupção Malferzação De dinheiro Público Tem que garantir Que esse dinheiro Tem que ser aplicado Em questões Prioritárias Em políticas Públicas Para a sociedade Então nós vamos Celebrar agora Os 75 anos Da declaração Universal E eu digo o seguinte O novo nome Dos tribunais De contas Tem que ser Tribunais De cidadania E tribunais De direitos humanos E ao final Só dizer O que a gente pode dizer Diante de homenagem Que não fiz mais Do que minha obrigação Mas sinceramente Muito obrigado 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 pela fala Obrigado pela luta Passo a palavra agora Para o desbargador Paulo de Tarso Que é o representante Aqui nessa audiência Do presidente Do tribunal De justiça De Minas Gerais José Arthur de Carvalho Pereira Boa tarde A todos Senhora Presidente Deputada Andréia De Jesus Em seu nome E em especial Ao deputado Luizinho Da minha terra De Alfenas E ao grande amigo Deputado Para mim Continua sendo deputado Durval Ângelo Conselheiro Eu gostaria De agradecer Imensamente A oportunidade De poder estar Representando O tribunal de justiça Neste evento E dizer que Para mim É uma É uma grande Fonte De esperança Como disse O conselheiro Durval Que haja Defensores De direitos humanos Porque entre tantas As definições técnicas Que dentro do direito Se dá Direitos humanos As vezes As vezes as pessoas Pecam Por não olhar O óbvio E o mais simples Porque eu acho Que a sabedoria Inclusive Se encontra Na simplicidade E o título Direitos humanos É de uma simplicidade E de uma extrema Profundidade Porque É onde Há o direito De um ser humano Há o direito De toda a humanidade Onde há violação Do direito De um ser humano Está-se violando O direito De toda a humanidade E antigamente Quando se pensava Numa noção inicial De direitos humanos Que era Principalmente Aquela violência Contra a pessoa humana Hoje Essa Internacionalmente Essa noção De direitos humanos Ela se estendeu De uma De uma Extensão Tão Gigantesca Que nós passamos Desde Da proteção Do ser humano Fisicamente A toda a proteção Que vai além Do seu físico Nós Estendemos A noção De direitos humanos A meio ambiente A vida saudável A integridade Não física Do ser humano Que é a sua Integridade De poder Pensar De poder De poder Dizer O que pensa De poder Ter um trabalho Digno E ter uma Sobrevivência digna E isso significa Tudo aquilo Que envolve Essa Dignidade A saúde A saúde A educação A segurança Etc E o poder Judiciário Deve Estar sempre Presente Para poder Garantir Que esse Direito Humano Seja Garantido Protegido E colocado A disposição De todos Os cidadãos Porque Novamente Conselheiro Durval Eu acredito Muito Própria A noção De esperança Porque Dante Alighieri Quando tratou Retratou A Divina Comédia Não foi Por acaso Que ele Colocou O retrato Do inferno Com uma placa Abandonai Toda a esperança Vos que entrais Então É exatamente A esperança Que nós Nunca Poderemos Perder De ter Uma vida Digna De ser humano Dignamente E O poder Judiciário Tem que ser O principal Guardião De que Todas as Pessoas Possuem Os mesmos Direitos E os mesmos Deveres E não é por acaso Que A máxima Do cristianismo É Não se fazer Ao outro Aquilo que Não gostaria Que fizesse A si próprio Eu acho Que isso tudo Resume Imensamente As noções Que eu pessoalmente Guardo Dos direitos humanos E para mim É realmente Um privilégio De poder estar aqui Celebrando o dia Nacional dos direitos humanos Que é o dia De todos os seres humanos De ter Uma vida Todos Com as mesmas Oportunidades Com uma justiça Social Adequada E uma vida Digna Que garanta Um princípio Ideal De felicidade A todos nós Obrigado Obrigado Doutor Paulo de Tarso Vamos dar sequência Aqui Gente Vou passar agora Para o Márcio Márcio Kangussu Ex-presidente Da comissão De direitos humanos Muito obrigado Deputado Cristiano Primeiro Agradecer A deputada Andréa De Jesus Veja bem Que coincidência Fantástica Essa comissão É presidida Por Andréa De Jesus Aí eu me reporto Aos ensinamentos Cristão Amai-os Uns aos outros Como a si mesmo Veja a minha esquerda Deputado João Leite Que é um cristão Estudioso Da Bíblia E praticante Do lado direito Deputado Durval Ângelo Da mesma forma Ele Você quase Se ordenou Sacerdote Não é Durval E Os dois Tiveram Uma Presença Definitiva Para que eu fosse Presidente Da comissão De direitos humanos Como o Durval Mesmo Disse aí Quando falou A comissão Não era Muito disputada Meu partido Era o PPS E Sobrou duas Comissões Redação E direitos humanos Direitos humanos Mais complicada E eu não me sentia Preparado Para assumir Aquela missão Procurei os dois Duval Hipotecou Total Apoio A mim E João Não poderia ser De outra Forma Porque é um Irmão De fé Duval Um dia Eu estava Preocupado Não sei Você sabe Está guardadinho Lá Quando você estiver Bastante estressado Aí ele me deu Um rosário árabe Ele me deu De presente E contou também A origem Da minha família Que é Murta Murta é Portugal Aí ele me deu Uma lição De história Que foi Quando os árabes Invadiram Portugal Então eu sou Descendente Dos mouros Ao nariz É por isso Mas Pela perseguição Que havia Usavam Mudavam O sobrenome Para alguma Planta Que é Murta Além de ter Recebido O apoio Total e Restrito Desses dois Cidadões Que eu Sou grato Uma gratidão Imensa Por ter conseguido Num momento Muito difícil Daquela comissão Houve um fato Que não vou Relatar aqui Que é muito doído Que levou A morte De uma pessoa Aqui próximo Você lembra Do Val Uma das vezes Eu conversei Com você Como deveria Conduzir Conversava com João E com todos Os outros Essa mesa Também tem Uma pessoa Que se a gente Puder Buscar uma Referência De um cidadão De bem De um homem Público Que exerce A vida Pública Em toda A sua Plenitude Em favor Do próximo Você tem Que falar Nilmário Miranda Da minha Região Filho De seu Aldaque Lá De Teófilo Atone Nilmário Além de ser Um ser humano Extraordinário Exerceu A política De uma forma Que orgulha Os políticos Orgulha Sobretudo A nossa Região Sofrida Que chega Nos direitos Humanos Também E por uma Coincidência A minha Cidade Chama Joaima Acho que Poucos Sabem O que Significa A palavra Joaima Eu queria Homenagear Um dos Representantes Dos provos Originários Que está ali Porque o nome Da minha Cidade É homenagem Ao cacique Joaima Isso Você Pode ter certeza Que acalenta Meu coração Enxergar Aqui Um descendente Do cacique Joaima Que leva o nome Que a minha Cidade Leva o nome Portanto Presidente André Não foi por acaso O seu nome E esse momento Aqui Me desculpe Não ter Nominado Todos Dessa mesa Fiz apenas Aquele Que eu Conheço Muito próximo E a quem Eu tanto devo Muito obrigado Essa placa Vai lá Para a minha Rocinha Botar Na minha Junto com O texto Árabe Que do Val Antes me deu Muito obrigado Muito bem Obrigado Márcio Obrigado Também Pela luta Vamos continuar Aqui O deputado Luizinho Está presente Com a gente Eu não tinha Dado a palavra Para ele Anteriormente Que ele foi lá Trocar a camisa É gravata Porque o Luizinho Veio com a camisa Polo Aí nós tivemos Que lembrar ele Que a audiência Tem que estar Com a camisa social É gravata Luizinho E agora ele está De volta E ele não fez A consideração inicial Até agora eu concedo A palavra para o Luizinho Que está devidamente Trajado Para poder Fazer isso agora Obrigado Cristiano Mas aqui é a comissão Mais exigente Algumas permitem Que fique sem gravata Mas é importante Seguir As regras Aqui da Assembleia E claro Prontamente fui lá Obedecer O nosso comandante Do nosso partido Mas cumprimentar a todos Em nome do Nilmari Aqui cumprimentar A todos aqui da mesa Também a todos Que vieram De outras regiões Do estado Que eu falava Lembrava com o Nilmari Aqui Quando ele era Deputado federal Nós íamos lá em Alfenas Eu era vereador Não é o Nilmari Tinha lá Paulinho Nas delegacias As torturas Que havia Tinha os corró Ainda tem Mas foi muito pior Nós avançamos muito Nas últimas décadas Eu gosto sempre De olhar os avanços Também Sabe Viu Cristiano Houve muitos avanços Não é André? A André mesmo Nos ajudou aqui Um caso lá de Alfenas Ser muito grato Por ter recebido Aqui a nossa demanda Lá Surtiu o efeito Viu André? Pararam com a perseguição Lá Viu Com o vereador Que estava Foi Agredido lá Por um policial militar Mas eu Brevemente Viu Durval Durval Que é companheiro Nosso há muitos anos Acompanhamos o Durval Quando Acho que foi No meu primeiro Mandato de vereador Durval foi lá Eu tinha uma farmácia Lembro direitinho Do Durval Lá em frente A farmácia E nós Fizemos campanha Para ele Para deputado estadual Devido a luta Que ele tinha Exatamente nessa área Dos direitos humanos Das questões Da terra Mas uma coisa Que eu sempre Gosto de refletir É sobre A necessidade De nós Fazermos mais Debate Sabe Cristiano Quando eu entrei Na política A gente fazia reuniões Todos os dias No bairro No mar Reunia os grupos Reunia a comunidade De fé e política O partido político Associações Então havia um debate Havia um conhecimento O relacionamento A gente A gente Convivia Hoje o mundo A gente mesmo O campo progressista Parou de fazer isso A gente foi para a instituição Foi para as redomas Para o ar condicionado E ficaram As pequenas igrejas Pentecostais Evangelicas No meio do bairro Que continuam fazendo Esse trabalho Mas sem um debate Porque às vezes Uma imposição Verticalizada Então eu gosto Sempre de chamar A atenção Pelo menos o nosso Mandato está fazendo isso Voltar Os pequenos debates Não é na internet Porque a internet É o espaço Do debate raso Do debate sem aprofundamento Das fake news E daquilo que é negativo Porque Todo mundo fala assim Ah, mas as notícias ruins Elas propagam mais Sim Por isso que a internet Ela é Ela é Muito eficiente Muito eficaz E são palavras prontas As frases prontas Mas a notícia ruim Propaga mais Por uma questão De que o ser humano É bom Viu, Paulinho? O Paulinho que é espírito O ser humano é bom Quando você fala Uma notícia ruim É para proteger o próximo Se mata alguém Todo mundo comenta Se nasce uma criança Não traz risco Para ninguém Então você fala mais Aquilo que é ruim Por isso que a internet É o espaço Das notícias ruins É preciso a gente Discutir mais Voltar A fazer reuniões Presenciais Debater o pensamento E o Nilmari Nós Do PT Especialmente Fizemos muitas obras Falava com o Paulinho Hoje ainda Que tive o prazer De ir lá No gabinete dele Que a gente O PT Especialmente Fez muitas obras E muita entrega Eu não gosto muito Desse termo De entrega 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 Porque é tudo Muito materializado Mas Nós não disputamos O pensamento Fizemos muitas escolas Mas não disputamos O conteúdo Então aí leva Esses extremismos Eu falo isso E pego emprestado Até também Uma Frase Do educador Zé Geraldo Lá na CPI Do MST Nilmari Que ele diz Para uma deputada Que ela não consegue Ele não consegue Conversar com ela Porque ela não formou No cognitivo dela Aquela situação Da luta pela terra Ela não consegue Entender E ele citou Um escritor Mexicano Escreveu O Labirinto da Solidão Que Ele diz Que Os índios Quando chegaram No México Não enxergavam As caravelas Que aquilo Não estava Formado No campo Cognitivo Dos índios É preciso Que as pessoas Convivam O preconceito Ele existe Porque não há Convivência Não há convivência Entre as pessoas Então é preciso Que a gente Que a gente Volte a pensar Pega Pega emprestado Essa fala Do educador José Geraldo E do escritor Otávio Paz Que escreveu O Labirinto Labirinto da Solidão Que diz Que se você não conhecer Você não consegue entender Então às vezes A culpa Do preconceito Da falta De entender O próximo É falta de convivência Hoje as pessoas Se fecham Nos seus condomínios Se fecham Vão para a internet Não há espaços De debate E convivência Então nós Cristiano Precisamos fazer Mais debates Conversar mais Com o povo Não só Debate Chapa branca A gente fez Muito seminário O presidente Lula Fez muitos seminários Fez muitas conferências Mas Passo Uma crítica aqui Mas a gente fez Às vezes Muito pela instituição É preciso voltar A conversar Olho no olho Diretamente com o povo E debater Fazer as pessoas Se encontrarem mais Só assim nós vamos Enfrentar Essa onda extremista Que está aí Que é A onda que mais Feriu os direitos humanos Nesse nosso país Muito obrigado Por essa sua luta Por essa sua iniciativa Viu Cristiano Que mais audiências Assim sejam feitas Obrigado Boa tarde a todas e todos Obrigado Deputado Luizinho A grata surpresa Nessa legislatura Mais um companheiro Comprometido Com as causas sociais Fortalecendo essa bancada Não é André? Vamos dar uma equilibrada Vamos ouvir agora Uma companheira Mulher Doutora Raquel Aparecida Que é defensora pública Da defensoria especializada De direitos humanos Coletivos E socioambientais Boa tarde Primeiramente Eu gostaria de agradecer Na pessoa da deputada Andréa de Jesus Todo apoio A defensoria Todo apoio A luta nossa Dos direitos humanos E estender o cumprimento A ela A todos nós Seres humanos Então boa tarde Aos seres humanos Que estão aqui hoje Nessa luta Para lembrar Esse marco Que é o dia nacional Dos direitos humanos Que realmente Não pode passar Em branco Ele tem que ser Lembrado sim E a minha fala aqui Ela é um pouco provocativa No sentido de que Há 539 anos atrás Antes de Cristo Ciro O imperador da Babilônia Fez o papiro de Ciro O que era esse documento Para a época? Esse documento Era um rei Daquela época Das barbares Que estava Concedendo Ao povo hebreu O direito De exercer A religião deles E o direito Contra o racismo E o que a gente Evoluiu De lá Para cá Hoje A nossa pauta Principal É a luta Contra o racismo Contra o preconceito A luta Pela inclusão Então a gente Verifica Que ao longo Dos anos De história A gente Vem lutando Diariamente Em busca De direitos De cidadania E o que Que é esse direito De cidadania A não ser direitos Polis Políticos Civis E até econômicos Porque todos nós Temos direitos De viver E de usufruir Dentro de uma sociedade De que todo mundo Faça parte Em voz Com direito Hoje a gente fala muito De governança participativa Voz Voto E atuação E como que a gente Vai buscar isso Na medida em que Infelizmente As políticas públicas São voltadas Até falando Que é a fala Do Duval No sentido De que são políticas Necropolíticas Citando Mbembe Que é Um escritor Sul-africano Muito festejado Justamente porque Ele deu esse conceito De necropolítica A partir da política De biopolítica De Foucault O que ele fala Nesse sentido Que as políticas públicas São construídas Para matar Determinadas pessoas Determinados corpos E determinadas pessoas Que não estão De acordo Com o sistema Da maioria Então nesse sentido A defensoria pública Ela luta também Diariamente Em prol dessas pessoas Marginalizadas E nós também Ao longo da nossa existência Esse ano Nós estamos comemorando 47 anos A gente ainda está Engatinhando como instituição Dentro do estado De Minas Gerais A gente busca o que? A cidadania Mas nós Buscar a cidadania Para cada pessoa Que bate a porta Da defensoria pública Sendo uma casa da cidadania Assim como a Assembleia E aí nesse sentido É que eu falo O seguinte As pessoas vão Em busca Dos seus direitos Naquela época Eram os hipossuficientes O que era o hipossuficiente? Era aquela pessoa Que não tinha condição De arcar Com os honorários E com o pagamento De um advogado Para poder ter Sua causa pleiteada Na justiça Com um pouco de dignidade Mas hoje Nós evoluímos Para abarcar Os vulnerabilizados Todos os vulnerabilizados E qual que é o conceito De vulnerabilizado? Vulnerabilizado É todo aquele cidadão Toda aquela pessoa Que não consegue Ter acesso Aquele direito Que ele está buscando Guardadas As devidas proporções Dentro de um sistema De justiça Equilibrado Então nesse sentido A defensoria pública Busca essa Isonomia Numa luta diária E a gente Quer muito Contar ainda Com o apoio Dessa casa Legislativa Do tribunal De justiça Do ministério Público E de todas As instituições Sociedade civil E de todos nós Porque os direitos humanos É para o ser humano Então nós somos Seres humanos Na medida que a gente Olha o outro Numa notícia Extraordinária De uma tragédia E vê aquilo Como distância E acha que aquilo Nunca vai resvalar Na gente A gente não está Adotando uma posição humana E infelizmente Nós um dia Podemos estar sim Numa condição De vulnerabilidade E nos ver Em uma situação Alijados Do sistema de direito Do sistema de busca Então eu cito aqui Gabriel Garcia Marques Um conto dele Eu só vim telefonar Esse conto é muito interessante Porque a pessoa Ela passou Numa instituição totalitária Que era na época Um hospício E ela queria telefonar E lá ela ficou Mais de 20 anos Porque ninguém a ouviu Todo mundo achava Que ela fazia parte Daquele sistema Então para que isso Não aconteça E que a gente Não volte a barbárie De sistemas anteriores E que a gente Lute por uma democracia Porque cidadania É acesso à democracia E é acesso A um sistema justo E mais igualitário Eu peço apoio Dessa casa A defensoria pública E agradeço também Por essa oportunidade De estar falando aqui Muito obrigada Obrigado doutora Raquel Passamos agora Para o nosso Ex-deputado estadual E também Presidente dessa comissão Deputado João Leite Bom, boa tarde Queria agradecer muito Esse convite Para retornar À Assembleia Legislativa Deputado Andréia Muito obrigado Cristiano Parabéns pela iniciativa E saudar essa mesa Tão representativa De defensoras E defensores Dos direitos humanos Uma alegria Estar com vocês aqui E eu estava aqui Lembrando Foi a primeira comissão No meu primeiro mandato Que eu presidi Meu partido Podia escolher Presidente de comissão E eles Todos os deputados Já de muito tempo Falaram comigo Que tinham escolhido Uma comissão Excelente para mim Aí eu falei Educação Esporte Não Muito melhor É a melhor da casa Eu falei Comissão de Constituição e Justiça Também não Comissão de Defesa Dos Direitos e Garantias Fundamentais Esse era o nome da comissão Não é Eduval Eu e Eduval Começamos a lutar Para mudar o nome Para Direitos Humanos Foi a nossa primeira guerra Mudar o nome da comissão A gente sabe Que é importante O artigo 5º Direitos e Garantias Fundamentais Mas nós queríamos Estar inseridos mesmo Na defesa dos direitos humanos Foi a nossa primeira luta Queria também Fazer uma homenagem A dois grandes companheiros Que militaram Conosco naquele tempo Eu presidindo Depois o Durval Que foi o João Batista de Oliveira Tem uma passagem fantástica Por essa casa Nosso companheiro Eu Vocês imaginam Estamos falando de 28 anos atrás E eu estava indo em forma Não essa forma agora Mas ela tinha outra forma E nós Visitávamos as unidades penais E eu e o Durval 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 nesse rompante dele Durval ia com tudo E eu também E o João Batista de Oliveira Com as muletas dele Gritava Vocês não vão me esperar não A gente estava falhando com ele Nós tínhamos que esperar O João Batista de Oliveira Nós lutamos muito Eu me lembro do primeiro caso Que nós enfrentamos Nós tivemos um assalto Na agência do Banco do Brasil Em Betim E de repente Aparece aqui na Assembleia O tesoureiro Do Banco do Brasil Ele voltava A dar furtos e roubos Tinha sido colocado No pau de arara E os outros deputados Falando no México Não é isso não Foi um delegado Que torturou Não entra nisso não Gente Porque esse é o outro lado Dos direitos humanos Meus filhos São meio traumatizados Até hoje Um dia saiu minha cara Na primeira parte do jornal Estava escrito Vai morrer Durval Imagina que até hoje Ele tem que ter segurança Não é? Esse é o outro lado Do que nós passamos Do que a família da gente passou Do que nós sofremos Por conta dessa defesa Então chega aquele homem Todo arrebentado Aqui na Assembleia E nós então Abrimos uma reunião E o delegado Achava que ele Que tinha assaltado o banco Era o mandante 600 mil reais Naquela altura E ele Depois a polícia militar Descobriu os criminosos Eu recentemente Estive em Governador Valadares Onde mora Sida em Canguçu Ele nunca mais Trabalhou na vida Eu estava numa igreja E ele foi A igreja Onde eu fui falar E de repente Passou um ônibus Fazendo muito barulho Perto de nós Ele tremia Tudo Ele tremia Ele nunca mais Se recuperou O Estado O Estado teve que pagar O pessoal Que o delegado Estava em Cabo Frio Mandando buscar o homem Ele tomou quatro anos e meio De cadeia Mas estava em Cabo Frio Se divertindo Enquanto o Sida em Canguçu Nunca mais Conseguiu se recuperar Daquilo Foi nossa primeira experiência De repente Veio a CPI carcerária Eu presidi Durval vice-presidente E Durval desse jeito Chegamos na Ivaí Nogueira Relator Ivaí Nogueira Relator E fogo na Assembleia A Assembleia foi incendiada O gabinete do relator Foi incendiado Mas nós sabíamos Que tivemos uma CPI Ligada à Polícia Civil Em relação ao jogo do bicho E a Assembleia Legislativa Que era na Praça Afonso Arinos Foi incendiada Então nós pegávamos Todos os documentos E colocavamos no cofre central Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Nós tivemos esse cuidado Porque o gabinete Do Ivaí Nogueira Foi incendiado Pegou fogo em tudo Vamos fazer a primeira visita No antigo DOPS No DOSP Chegamos lá O diretor não estava Estava o adjunto E Durval Ângelo Estamos entrando E o adjunto Não entrarão aqui E aí Rolaram os dois no chão Durval tinha que entrar mesmo E eu tentando acalmar Eu tentando acalmar As coisas e tal Falei com ele Olha, nós temos Poder do desembargador Tamborim Nós podemos entrar A CPI tem Esse poder de justiça Nós vamos entrar E a primeira coisa Que nós vimos Que alguém que tinha Que estar lá preso Que era o João Ramos Prefeito Já falecido Prefeito de Mariana Não estava lá Não é, Durval Durval, eu quero a grade Quero a grade E estava o nome dele lá E de repente Chegou o diretor Do DOSP Foi interessante Que ele mandou buscar A chave da cela E ele Entrou dentro da cela E abaixou Para ver se o João Ramos Estava Debaixo da cama Não estava Ele estava em Mariana Na cidade dele E mandaram um helicóptero Uma bagunça Para trazer João Ramos Mas aquela CPI Eu vou ser rápido Ela terminou Com 22 indiciamentos De policiais E uma decisão Nós não aceitamos Mais que a polícia civil Faça a guarda de presos Legislação Demos prazo Demos prazo para o Estado Tirar a polícia civil Da guarda de presos Aquele que prende Não pode cuidar do preso A outra legislação Importante É que nós Obrigamos o Estado A ter defensoria pública Em todas as comarcas Do Estado de Minas Gerais Porque a defensor e o defensor público É que acompanhava o cumprimento da pena E passava para o cumprimento da pena O tempo para que os presos tivessem os direitos Por cumprimento da pena A outra legislação Que nós apresentamos ao final É que toda unidade penal Construída em Minas Gerais Deveria ter um parecer prévio Do Ministério Público Quanto à capacidade E localização Da unidade Então nós Passamos esse tempo Fizemos o plano estadual De direitos humanos E deixamos Uma contribuição E deixamos também Um pedaço da nossa vida Na comissão de direitos humanos Eu me lembro muito bem Quando ainda atleta de futebol E recém convertido Tinha entregado meu coração para Jesus E com 21 anos de idade Entusiasmado e jogando A primeira coisa que eu fiz Foi na minha crença Colocar uma inscrição Na minha camisa do Atlético Cristo salva E eu me lembro Do Atlético me chamar Porque tinha chegado Uma portaria da CBF Que se eu jogasse Com aquela inscrição Na camisa O Atlético perderia os pontos Não é novo não Viu gente Essa coisa da gente Não poder Falar da fé da gente De nos expressarmos Isso não é novo não Proibiram Eu me lembro Que teve uma coletiva Veio a imprensa Do Brasil inteiro Querendo saber E um repórter Perguntou E agora João Leite Está proibido Jesus Na sua camisa Eu disse para eles Na minha camisa Podem tirar Jesus Mas do meu coração não Eu vou seguir Para sempre Estou tendo essa experiência Agora na empresa Que eu estou trabalhando A empresa que eu trabalho Ela reconstruirá A ferrovia Bahia Minas Então minha vida agora É Nanuque Carlos Chagas Teoflotone Poté Ladainha Novo Cruzeiro Araçuaí E agora o povo Mas Canguçu Se rebelou Bahia também É também Chega até Caravelas Nova Viçosa Serra dos Aimorés Mas eu fui em todos os lugares já Eles agora querem Que chegue até Rio Pardo De Minas a linha Então nós estamos Trabalhando muito para isso Mas a coisa que mais me emociona É andar na linha Passar pelas cidades E a gente perguntar Para as pessoas O que você sente Daquele tempo E as pessoas falam assim Eu sou filho Da Bahia Minas Esse é o sentimento Das pessoas Que tem que ser respeitado Um dia tiraram a linha Um dia acabaram com tudo As pessoas não tiveram explicação Mas as pessoas se sentem Até hoje Filhos Da Bahia Minas Portanto eu quero agradecer Essa lembrança Do nosso trabalho aqui Do trabalho dessa casa Da Assembleia Legislativa Representante Do povo De Minas Gerais E não faltou a mim A Aldoval Ao Márcio Canguçu E a todas e todos Que presidiram essa comissão O apoio permanente Da consultoria da Assembleia Da assessoria Da TV Assembleia Da comunicação da Assembleia Foi assim que nós descobrimos Uma mudança de cenário Na chamada igrejinha no DOSP Uma coisa muito importante Para os direitos humanos É o Instituto Médico Legal É o Instituto Médico Legal de Minas Gerais A perícia de Minas Gerais É muito importante Naquele tempo Os peritos falaram conosco Que os delegados Determinaram a mudança Do local do crime E a TV Assembleia Tinha iniciado Seus trabalhos E foi com o vídeo Da TV Assembleia Que nós descobrimos Que eles mudaram Transformar o local do crime Nós temos que continuar Defendendo Todas as instâncias De defesa Dos direitos humanos E essa comissão De direitos humanos Da Assembleia Cumpre muito bem Esse trabalho Parabenizo a deputada Andréa de Jesus Pelo trabalho Que vem realizando Muito obrigado Obrigado Deputado João Leite Um belo testemunho Por isso que nós temos que Fazer essas atividades Por isso que nós temos que Celebrar Essa data Para que essas histórias Não se percam Essas histórias Elas precisam ser Inspiração para nós Para que Nós não paremos de lutar Então aqui E acho que O João Acaba nos dando Um testemunho Muito importante E Obrigado João Leite Obrigado pela sua luta Passo a palavra agora Para o nosso Nilmário Miranda Que nessa reunião Está representando O nosso ministro De direitos humanos O ministro Silvio Almeida Boa tarde A todas e todos Eu fui deputado estadual Acho que tem nenhum Dos atuais aqui Era daquela época Eu fui Luizinho De 87 a 90 86 a 90 E aqui Andréia Só tinha Duas deputadas Era Sandra Stahl E Maria Elvira A primeira briga Delas Foi Porque como a Assembleia Não previa Que ia ter uma deputada Uma mulher Uma deputada Não tinha banheiro Perto do plenário Para as mulheres Não Por que tem banheiro Masculino Não tem feminino Naquela época Não tinha previsão Por isso Quando eu vejo Andréia aqui Passou aqui Deputada Macaé Nós temos Várias mulheres Deputadas Que a Leninha Que é ex-presidente E tantas Tantas outras E com uma bancada Boa Representativa E uma mulher preta Também Isso é importante Aqui na Comissão De Direitos Humanos Presidir na Comissão Isso é uma coisa Preciosa Para os direitos humanos Não O princípio Da não discriminação Isso é fundamental Mas é bom lembrar isso Tanto que nós Crescemos Pela luta Foi muita briga Para chegar nessa As mulheres Serem respeitadas Aqui dentro Da Assembleia Como deputadas E como Mas também Não só deputadas Como assessoras Como Enfim Servidoras Dos mais variados Níveis aqui Olha eu Eu Na época Que João Leite João Leite Teve em Brasília Várias vezes Na Comissão De Direitos Humanos Da Câmara Federal Que nós tínhamos Recém criado A gente chamava Os deputados estaduais Se fosse qual fosse O partido O partido Nunca foi importante Do Direito Humanos O importante era Compromisso Com o Direito Humanos E o João Leite Estava sempre lá Ele era um dos Dos presentes Naquela época E Naquele momento A gente tinha A cada A cada ano Uma preocupação De O que é prioritário O que não é prioritário É tanta coisa O Direito Humanos Abarca Uma diversidade Tão grande De temas De lutas De bandeiras De luta E a gente Procurava Assim Vamos Atacar Esse e aquele problema Porque afeta o todo E assim foi Eu acho Que foi construindo Isso que João Leite Falou aqui agora Duval falou há pouco Quando escreve Livros Tem até dificuldade Escrever livros Cristiano enfrentou Essa dificuldade Tamanha É a complexidade Tudo que é Que cai aqui Mas A imprensa gosta De Eu sou jornalista Também Eu compreendo isso Fala numa frase Só O que é Direito Humanos Eu falei Ué Então deixa Já sei Respeitar o outro Sobretudo o diferente Esse que é o desafio Maior do Direito Humanos Vale para qualquer Lugar da Terra Do nosso planeta Essa é uma Essa é um Um aprendizado Nosso Respeitar o outro Sobretudo os diferentes Aí que tem Você falou Do Bernardo Falou do autismo Cada um falou De uma coisa Então Respeitar o outro Aqui é fundamental Ter a presença Da André Aqui Que Com toda A força Que ela traz Com todo Foi reeleita Com o presidente Da comissão Importantíssimo Mas eu queria Só chamar a atenção Para uma coisa Democracia Hoje nós temos Que defender A democracia Isso parece Quase Impossível Mas é a verdade Temos que defender A democracia Hoje de manhã Cheguei em casa Eu estava na UFMG Num debate sobre Sobre direitos humanos Lá tem a Universidade De Direitos Humanos No UFMG Agora Está sendo criada A universidade Dentro da universidade Isso é bonito E Quando cheguei em casa Peguei uma parte Da CPI Lá dos atos Antidemocráticos E estava lá Aquele hacker Espantou todo mundo Foi uma coisa Mas ali ficou claro Que havia uma conspiração Contra a democracia No Brasil Contra a democracia E nós temos que colocar Isso definitivamente Na cabeça Sem democracia Nunca haverá Direitos humanos Nunca E aí por isso Que ele Tem que abranger A diversidade Tem que respeitar Todos Todas as forças Políticas Ali A ideologia É a ideologia Dos direitos humanos Essa que é A verdade A gente Tem que Reprezar isso Que na nossa Constituição Os 30 artigos De declaração universal Estão lá dentro De forma desigual Mas estão E o nosso Nosso desafio A palavra Cidadania Foi levantada Várias vezes Que o doutor Raquel Por que Que a gente fala Democracia É direitos humanos E cidadania Porque cidadania É o direito humano Tornado Política pública Chegando lá na ponta Chega em todas as pessoas Porque direitos humanos Da boca para fora Sempre teve Mas direitos humanos Associados A cidadania Esse é o desafio Permanente Entrar em cada Política pública Cada um Direitos civis Políticos Econômicos Sociais Culturais Tudo que cada um Contém É isso aí Que importa Esse aspecto Tudo está representado Ali Na coisa Mas um dia Eu desci Eu desci O auditório Da Da CEMIG Eu estava descendo O auditório da CEMIG Para assistir Uma fala Do Leonardo Boff Um dos maiores Defensores Da história Desse país E quando eu estava Entrando Ele falou Viu Niu Mário Você fala Muito Declaração Universal Dos direitos humanos Mas agora Você tem que Associar isso Acho que Duval Está promovendo Tem que associar A Carta da Terra Esse é o Grande desafio Não existirá Direitos humanos Se os demais Seres vivos Que compõem a Terra Não forem Respeitados Não é companheiro Aí Os seres vivos Não humanos Não existirá Direitos humanos Sem A Carta da Terra Também Então associar A Declaração Universal Com a Carta da Terra Com a defesa Da Terra Lugar que nós vivemos E que Virão gerações Daqui a 500 anos Mil anos Tem que ter seres humanos Não podemos admitir Também A destruição Acelerada Que está Sendo feita No nosso lugar Que vivemos E o direitos humanos Se foi assim Não é coisa Para já Para imediato Apesar de tudo Vim para cá Deputado Cristiano Tudo bate aqui Por isso Que as violações Duma diversidade Extraordinária Tudo Toda violação Dos direitos humanos É monstruosa E nós temos Que acolher a todos A ponto De ter surgido Isso aí Que você escreveu No seu livro A comissão do fim do mundo Do fim do mundo não A comissão do fim do mundo E do próximo E de todo mundo Dos próximos mundos Dos próximos tempos E pedir a todos Aqui dessa comissão Ex-presidente Outras instituições Todos os que aqui Estão participando O ano que vem Faz 60 anos Do golpe 64 E já está em curso Uma guerra cultural Tem gente que fala Não Não teve golpe Teve Uma revolução democrática Para salvar o Brasil E aí Vem toda aquela Conversa E foram aqueles 21 anos Que Tem marcas Profundas Deixadas na sociedade Comentou a desigualdade Toda a natureza Regional Social Econômico Cultural De gênero De tudo Tudo foi Digamos Amplificado Durante aqueles 21 anos Então nós temos Que fazer um pacto Também Nos 60 anos De até lá Recuperar espaços Perdidos Pela democracia Nós tivemos 50 milhões De votos E a pessoa Que defende A tortura Defende A ditadura Defende Ataca o meio ambiente Ataca as mulheres Não respeita Os negros Não respeita A população LGBTQIA Mais Não respeita O outro Não respeita As instituições Como que 50 milhões Então nós Temos uma tarefa Aí também De Recuperar esse espaço Quando João Leite Está falando De uma luta Ali que foi Era uma luta Muito ampla Nós nunca Aceitamos Diferenças Aqui Podia Qualquer pessoa Podia ser Presidente da comissão Contanto que tivesse Compromisso Com os direitos humanos A gente Saudava Quando tinha Universidade Partidária Quando Na presidência Na composição Dela E isso Aí não podemos Abrir mão Disso Esse é o Valor supremo Não há democracia Sem direitos humanos Nem direitos humanos Sem democracia Nós temos Esse compromisso Nos 60 anos Viu o deputado André A gente Trabalhar Intensamente Para Ser um grande Momento Da proclamação Da democracia E dos direitos humanos Que as duas coisas São Inseparáveis Então obrigado Pelo convite E um abraço A todos Que aqui estão Obrigado Obrigado Neil Mário Obrigado Pela luta Estamos Estamos quase Concluindo Mais um pouquinho A gente vai Chegando aqui Na conclusão Dos trabalhos Mas a gente Ainda precisa Ouvir aqui Algumas pessoas Que são importantes Para nós Vamos ouvir agora Tem mais um Uma ex-presidente Da comissão de direitos humanos Que vai fazer uso da palavra Vai ser a deputada Leninha Que mandou para nós um vídeo E aí nós perdoamos a Leninha Neil Mário Porque foi É o aniversário da Leninha hoje Sabe E ela sempre passa Em Montes Claros Com a família Com os amigos Aí nós demos desconto para ela Não é André Mas ela gravou um vídeo Para nós Uma mensagem para nós Nós vamos passar agora Está no jeito Só lembrar que essa audiência Está sendo transmitida ao vivo Pela TV Assembleia Também pelo canal do YouTube Da Assembleia na internet E depois também Vai ser exibida a matéria No telejornal da casa Pela ordem, presidente Pela ordem Depois da fala da Leninha Eu vou pedir licença Eu ainda vou para Ouro Preto Também fazer uma audiência lá Comissão de Direitos Humanos Vai estar dividida agora E tem horário De abrir a audiência lá Então eu não consigo Acompanhar até o final Mas quero também Agradecer a vossa excelência Pela iniciativa Ouvir os depoimentos Também nos ajuda A seguir Com mais sabedoria E com força Para essa tarefa Que a gente segue cumprindo aqui Obrigada Comissão de Direitos Humanos Vai desafiar a lei da física Vocês viram, não é? Ela vai estar presente Materialmente Em dois lugares Ao mesmo tempo Não é, André? A gente fazia isso Na época da pandemia Que dava, não é? Você entrava em duas salas De Zoom ali E você fazia reunião Ao mesmo tempo Agora Sem internet De forma material Essa comissão Por isso que ela é importante O vídeo da Leninha Está no jeito? Ainda não? Marilene Marilene A Leninha é a Marilene Alves Olá pessoal Eu saúdo Nesta audiência O autor da proposição Que deu origem a este evento O deputado Cristiano Silveira Assim como Saúdo todos vocês Que nos acompanham De forma remota Pelas redes de comunicação Da Assembleia Enfim Todos aqueles Que vêm acompanhando Esse debate Que está acontecendo Nesta audiência Eu queria parabenizar Primeiramente Também os ex-presidentes E presidentas Que já passaram Por essa comissão Queria saudar De forma muito especial O deputado João Leite A pessoa que eu tive A grata satisfação De compartilhar A legislatura passada Queria saudar O Edson Rezeite Nosso companheiro Amigo O Márcio Canguçu Queria saudar O Mário Lobo O Durval Angelo O próprio Cristiano Foi a pessoa Que eu sucedi Quando cheguei Aqui na Assembleia E de forma muito especial Também A deputada Elba Grandão Minha conterrânea Do Norte de Minas Que presidiu Também essa comissão E a atual presidenta A minha companheira Andréa de Jesus Como ex-presidenta Desta comissão Aqui nós fizemos Importantes debates Logo quando eu cheguei Havia acontecido O crime da Vale Em Brumadinho E já tinha o crime Também em Mariana Então nós fizemos Bons debates Acerca da mineração Predatória Em Minas Gerais De modo muito especial Também no Norte de Minas Que é da região De onde eu venho Fizemos um debate Importante Sobre direitos De terra e território Para os povos E comunidades tradicionais A necessidade de fazer De fazer um debate Em leis Para discutir A regularização fundiária O direito Das pessoas A terem comida Na mesa Trazendo um debate Da segurança alimentar E de política pública Que garanta comida Na mesa das pessoas O debate da população LGBTQIA+, das mulheres Das mulheres negras Da juventude Enfim Eu sei que esse debate Segue Porque de fato É aqui nessa comissão Que a gente traz As vozes silenciadas Silenciadas pelo sistema E pelo Estado Que não tem política Pouca adequada Para dar mais cidadania E dignidade Ao nosso povo Aqui nessa comissão Nós trazemos as vozes Da comunidade LGBTQIA+, Tão perseguida Ameaçada Tão Sem política pública Alguma para esse público Aqui nessa comissão Nós trazemos as vozes Das juventudes negras Das periferias Das mulheres Sem oportunidade de trabalho Sem uma política de segurança Para garantir vida E dignidade Aqui nessa comissão Se constrói política Para garantir vida Para as pessoas Que mais precisam Do Estado E do dinheiro público Então eu desejo Uma boa audiência E que mais uma vez A gente possa reconhecer De fato As pessoas Que aqui passaram As pessoas Que estão ocupando Como a deputada André E atualmente presidenta Que a gente possa valorizar Que a gente possa De certa forma Legitimar Todo o debate Que aqui é feito Porque afinal É nessa comissão Que as pessoas De fato Têm voz Têm vez E têm esperança De que a gente Possa construir Política pública E possa também Fazer incidência Fazer intervenção Para que não haja Violação de direito De forma alguma Um grande abraço E a gente segue juntos Garantindo Aos defensores De direitos humanos As pessoas Que estão atuando Na sociedade Mais segurança Mais dignidade E acima de tudo Política pública Capaz de responder As demandas Do nosso povo E de nossa gente Um grande abraço Só lembrando Que todos Os ex-presidentes E presidentas Receberam a placa E a deputada Leninha Vice-presidente Dessa casa Também vai receber Sua placa Em mãos Em breve Que fica aqui na casa Registrar também A importância Do trabalho de Leninha Nessa comissão Então Para seguir aqui As falas Juliana Vou passar a palavra Agora a Juliana De Mello Cordeiro Coordenadora Da Casa De Direitos Humanos Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social De Minas Gerais Está com a palavra A senhora Boa tarde A todas E todos Gostaria De cumprimentar A mesa Em nome da deputada Andréia De Jesus A todos os membros Presentes Dessa casa Gostaria de dizer Da enorme satisfação De estar presente aqui Nesse momento De discussão E de Lembranças De fatos Históricos Dessas pessoas Que estão compondo Essa mesa Fazer parte Principalmente Dessa mesa Que nós temos Nomes Renomados Aqui da história Da defesa De direitos Humanos E colocar aqui Em ênfase A questão Que eu vim aqui Hoje Representando A Casa De Direitos Humanos Que é uma unidade Externa Da Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social Onde a gente Acolhe Instâncias De participação Social As questões De participação Social Elas são Fundamentais Nas discussões De direitos Humanos Então Nesse espaço Público Que nós temos Que é na região Central De Belo Horizonte Diversos órgãos De participação E controle Social Como conselhos Os órgãos Colegiados De defesa De direitos Como por exemplo O conselho estadual De defesa De direitos Humanos O CONED Temos o conselho Estadual de defesa Dos direitos Da criança E do adolescente Conselho estadual Da juventude Conselho estadual De defesa Dos direitos Da pessoa Com deficiência É o conselho Também estadual Da pessoa Idosa Conselho estadual Da mulher Também na casa De direitos humanos Nós contemplamos O CERNA Que é o centro De O centro Risoleta Neves Onde que a gente Recebe Faz os acolhimentos E recebe As mulheres Vítimas De violência De gênero Temos outros Órgãos Importantes Também nessa Casa De direitos humanos E estamos abertos Também Para atender A população Não somente Nas questões Dos órgãos Colegiados Mas as pessoas Nas defesas De seus direitos Onde a gente Recebe Pessoas Que sofreram Violências Através Do próprio Conselho De defesa Dos direitos humanos Do CONED Então reforçar Essa importância Em instância De participação social E de defesa Dos direitos humanos Queria agradecer A todos aqui presentes Para a gente poder Continuar esses debates Tão importantes E colocar Essa estrutura À disposição Da população mineira Principalmente Dos públicos Vulneráveis Muito obrigada Ok Muito obrigado Juliana Agora vamos ouvir Aqui a representação Dos movimentos sociais Das centrais Sindicais Companheiro Jair Nogueira Presidente da CUT Central Única Dos Trabalhadores Boa tarde Cristiano Boa tarde A mesa Todos os companheiros E companheiras Aqui presentes Saudar a companheira Andréa Que hoje preside Essa comissão Tão importante Para nós Do movimento Social e sindical Você acha que A gente já É estatística É a comissão Que a gente mais Frequentou Nos últimos Nos últimos anos Foi a comissão De direitos humanos E a gente luta Nós do movimento Social e sindical Por um mundo ideal Onde a comissão De direitos humanos Não se faz necessário Esse mundo ainda vai chegar Mas enquanto ele não chega A gente tem que continuar Batalhando E trabalhando muito Para que os nossos direitos Não sejam violados A tentativa De violação de direitos Todo o tempo Que acontece No mundo do trabalho Na questão social Na questão da garantia De moradia Cristiana Na questão Do trabalho Do salário Na questão da saúde Da educação Do direito à água Do direito hoje De coisas essenciais Como energia Então é uma luta Constante Que a gente faz E quando a gente procura Aqui a comissão Para tratar desses assuntos Às vezes quem está de fora Acha Mas está procurando A comissão de direitos humanos Para discutir Privatização da Copasa É isso mesmo Porque quando se discute Que um bem essencial Ao ser humano Que a água Pode virar uma mercadoria A discussão Parte por esse lado Da gente estar debatendo O direito essencial Do ser humano Que é um direito à água Um direito ao saneamento Como um direito básico Do ser humano E a gente traz Essa discussão para cá E já trouxemos discussões Para cá Se eu me recordo Durval Que era o presidente Aqui da comissão Quando nós Através de uma denúncia Localizamos Durval Um trabalho Análogo à escrava Que é o Que fere Frontalmente A dignidade do ser humano Que é a questão Do trabalho escravo E eu me lembro Que o Durval Perguntou Mas onde que é Foi alguma plantação De feijão Canavial Nós falamos Não Durval É aqui na região metropolitana Na CEMIG A maior estatal do estado Praticando trabalho escravo No ano de 2013 Quarteirizações Encontramos trabalhadores Em situações precárias Aqui na região metropolitana De BH Então é uma luta constante De um estado Que ainda infelizmente É recordista No trabalho escravo Então a nossa atuação É muito grande Aqui na comissão De direitos humanos Em acidente de trabalho Recordista A gente tinha Eu sou funcionário Da CEMIG Estou como presidente Da CUT Mas a gente Não Durval Naquele período Era uma morte A cada 45 dias De trabalhadores E trabalhadoras Da CEMIG E a comissão De direitos humanos Conseguiu Que a gente fizesse Um debate Dentro da empresa Um rico debate Que a empresa Acabou aceitando Esse debate Com a gente E hoje A realidade é diferente Do que a gente vivia Naquele período Tivemos aí Os crimes de Mariana E Brumadinho Que também violam Diretamente A questão Dos direitos humanos Então essa comissão Cristiano É de suma importância Para todos nós Fiquei muito feliz Pelo convite Estar aqui fazendo Como você disse No início Uma audiência diferente Que é uma audiência Para homenagear Uma comissão E a gente A gente se fez presente Nessa audiência Com muito orgulho Porque é uma comissão Importantíssima Para nós Que vai continuar Sendo ainda Muito batalhada Por todos nós Ainda bem que os quadros Que estão presidindo A comissão São quadros Que sempre se interessaram Por esses assuntos Sempre nos atenderam Prontamente Para discutir os assuntos Que estão relacionados A questão dos direitos humanos E a gente ainda vive Um período Muito triste Do povo brasileiro Passamos aí um período De seis anos No último período Tivemos uma violação Muito grande Dos nossos direitos Enquanto eleitores Que foi o golpe De 2016 Da retirada Da presidente Dilma E depois a eleição De um presidente Que defendia Coisas contrárias Ao que o povo Defende como direitos humanos E a gente está tendo agora Que rever Muitas questões Que foram Colocadas Para o povo brasileiro E que não refletem Os direitos Que o povo brasileiro Tanto preserva E a gente vê Coisas absurdas Aconteceram no nosso país Que precisam ser Disseminadas A miséria ainda continua Um número muito grande De pessoas passando fome E quem passa fome Sabe o que é isso É uma violação Muito grande Dos direitos básicos Que é a alimentação Direito à moradia Que ainda é muito debatido Direito à terra Direito a um trabalho digno Com salário Que seja digno A esse trabalho Com a jornada digna Falou-se ali no vídeo Da questão do ócio Que nada mais é Do que o descanso E hoje nós vemos Trabalhadores E trabalhadoras Cristiano Nos aplicativos Na informalidade Trabalhando 16 17 horas por dia Não tem nenhum direito Ao descanso Não tem nenhum direito Ao lazer Trabalha para sobreviver E não é isso Que a gente Durante as revoluções Que fizemos Durante todo o debate Que fizemos Não foi isso Por isso que nós brigamos Por isso que nós lutamos E a Comissão De direitos humanos Pode nos ajudar Muito nesse sentido Então mais uma vez Cristiano Parabéns pela iniciativa Parabéns pelo debate Aqui da comissão Contem sempre Com o movimento social Sindical Para a gente tentar Melhorar a vida Do povo brasileiro Melhorar a vida Do povo no mundo Como um todo Dar mais dignidade Ao nosso povo E melhorar a nossa situação E nós vamos continuar aqui Bater na porta da comissão Para trazer as nossas demandas Para trazer os nossos problemas E fazer um debate Mais ambos Com toda a população Muito obrigado E parabéns Pela iniciativa Da comissão De direitos humanos Obrigado Jairo Em seu nome A gente cumprimenta Todas as centrais Sindicais Sindicatos E os trabalhadores Para a gente Fechar então Essa fase Vou passar a palavra Para o Duílio Silva Campos Que é da subsecretaria De direitos humanos Da secretaria de estado De desenvolvimento social Obrigado deputado Boa tarde A todas as pessoas Aqui presentes Os que nos acompanham Pela transmissão Da TV Assembleia Queria cumprimentar A mesa Na pessoa Do deputado Cristiano Silveira Autor desse requerimento Parabenizá-lo Por isso E retomar Inclusive Parte da sua fala Quando a gente fala Da importância De ressignificar O conceito De direitos humanos A tanto deturpado Quando a gente ouve Nilmário Miranda Falar O conceito parece Muito claro Mas Quando a gente Ainda viaja Pelo interior de Minas Conversa com alguns gestores E com a população A gente percebe Que ainda há uma confusão Nesse sentido E quando eu começo A falar um pouco Do trabalho Que nós fazemos Sobre gestão Nessa pasta Aí que as pessoas Perguntam Mas eu não sabia Que era tanta coisa Que é tão importante A gente fala Trata Das pautas Da criança e adolescente Da juventude Da pessoa idosa Da pessoa com deficiência Da pessoa em situação De rua Da população LGBTQIA+, A da pauta Da igualdade racial Dos povos E comunidades tradicionais Dos negros Dos indígenas Dos quilombolas Do combate E o enfrentamento Ao racismo Da pauta Da migração Do enfrentamento Ao tráfico De pessoas E ao trabalho escravo Temos ainda Os programas De proteção A vítimas E testemunhas Ameaçadas de morte A crianças E adolescentes Ameaçados de morte E aos defensores De direitos humanos Ameaçados de morte Temos os órgãos Colegiados Como bem apresentado Aqui pela Juliana Cordeiro Sob a nossa Gestão Hoje 16 órgãos Colegiados Entre comitês Comissões E conselhos De participação social Uma escola De formação Em direitos humanos Que já formou Mais de 23 mil Alunos Quatro equipamentos Estaduais Regionalizados Que são Centros de referência Em direitos humanos Para atendimento Direto A população E a pauta De direitos Difusos E coletivos Então direitos humanos É assegurar A dignidade Da pessoa humana São os direitos Básicos E fundamentais De todo e qualquer Cidadão Nós Especialmente Aqueles mais vulneráveis E aí destacar Parcerias importantes Como a que nós temos Com o Tribunal de Justiça E nessa semana Nós estamos Comemorando Dez anos De implantação Das unidades Interligadas De registro civil Para combater A subnotificação De registro civil Das crianças Nascidas vivas E sem o registro Sem a certidão De nascimento Já com quase 367 mil documentos Emitidos E ainda nessa semana Onde a gente Está aqui Comemorando Os direitos humanos Nós temos mais Duas importantes Realizações Que foi o lançamento Do protocolo Fale agora Ontem à noite Pelo governador Para o enfrentamento A violência Contra a mulher Praticada Nos bares Restaurantes Estabelecimentos De lazer e turismo E hoje Essa semana Até o dia 18 Do dia 12 Ao dia 18 Uma semana instituída Por lei É a semana estadual Das juventudes Então com eventos Virtuais Presenciais Hoje na UENG Mas também Com atividades Acontecendo Pelo interior do estado Então fecho A minha fala Reconhecendo A importância Dessa audiência E a honra De estar aqui Ao lado De figuras Tão iminentes E tão Atuantes Nessa pauta Dos direitos humanos Registrando aqui A nossa Amiga deputada Presidenta Dessa comissão Andréa Jesus Teve que se ausentar Mas sou testemunha Do trabalho atuante Que essa comissão Hoje atualmente Exerce E ouvindo Diretamente A população E eu aqui Várias vezes Já estive Representando O estado E continua A disposição Desta casa E parabenizo Mais uma vez Muito obrigado Deputado Obrigado Hílio Pessoal Então como A gente Viu informado É uma Reunião Diferente É uma reunião De sessão De homenagem Em celebração O dia nacional De direitos humanos Eu quero dizer Que nós convidamos A representação Também de Algumas Outros movimentos Sociais Como a central Dos movimentos Populares O MAB MST Convidamos Federação Quilombola O MAM Várias instituições Mas não Conseguiram Se fazer presente De toda forma Acho que nós Cumprimos o papel De garantir O registro Dessa data Na Assembleia Legislativa Conseguimos aqui Cumprir a missão De resgatar A importância Dessa comissão Momentos importantes Marcantes Da história dela Da história De Minas Gerais E acima de tudo Reafirmar Que esse é um espaço Esse é um instrumento Que vai se manter Fortalecido Como local Onde as pessoas Poderão buscar aqui A garantia Do cumprimento De seus direitos Então eu quero agradecer Novamente Todos que se fizeram Presentes Os nossos presidentes Ao público E Seguindo aqui A programação Presidência Que cumprida A finalidade Da reunião Agradece Presença dos parlamentares Das convidadas Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a laboratura Da ata E encerra os trabalhos